Te confesso que eu estou um pouco decepcionada. Com o que? Com o movimento gay? Com a sociedade em geral, com as pessoas em geral. Vamos lá, vamos falar disso. Você está decepcionada com o que? Nossa, então, eu fui magistrada há muito tempo, eu acabei abraçando esta bandeira, agora com o Iris, por ter uma multiplicidade de tons. Agora, deixa eu te interromper, e você se aposentou antecipadamente, por quê? Dez anos antes, exatamente por essa causa. Porque assim, então o que eu consegui... Você vestiu a camisa, não é lésbica, vestiu a camisa, o movimento te abraçou? No primeiro momento... Te respeita, te acompanha, te abraça. Num primeiro momento, estranharam. O que ela faz no meio de nós? Por que uma magistrada heterossexual está aqui no meio? É um privilégio, né? Pois é, mas acharam que... É simpatizante, você pode fazer a diferença. Mas as pessoas têm dificuldade, né? Às vezes disso, até porque não... Acho que até porque isso não aparece muito assim, sabe? Gente com... apostando na causa do outro. E... Só que assim... O interesse dela, né? Por trás disso. É, será que ela está querendo... Ou... Sabe? Algum tipo de visibilidade? Será querendo ganhar alguma coisa com isso? Não ganhava nada. Continuava com o meu salário lá de magistrada. Só que assim, ó... O que que eu consegui, né? E por isso, eu muito... Que as decisões primeiras reconhecendo direitos aos homossexuais Partirem do Rio Grande do Sul. Porque eu estava aqui, ó... O dia inteiro... E tal... Escrevendo e falando, enfim... Então, se começou, a partir do Rio Grande do Sul, a reconhecer direitos.